Bom dia, meus amores, hoje eu ando de pão, pão de iogurte, aí você vai botar um iogurte de 170 gramas, dois ovos, dez colheres de farinha de trigo ou farinha, ou fécula de mandioca ou farinha de aveia, o que você quiser ficar mais saudável para você, que eu faço com aveia. Três colheres de óleo de coco ou azeite, uma pitada de sal e uma colher de chá de açúcar, dez colheres de leite, você pega, mistura tudo, mistura tudo e uma colher de fermento em pó, uma colher de sopa de fermento em pó, mistura tudo, leva ao forno a 180 graus por 20 a 30 minutos, dependendo do seu forno, o resultado é isso aí, ó, fica bem fofinho, você enfia um palito, quando ele sai limpo, o resultado é isso aí, ó, com a textura desse pão, fica uma delícia. Bom dia e até amanhã para mais receitas e dicas aqui no Mário Comida Fitness. Obrigado pela atenção de todos e bom dia!